Pedem-nos para simplificarmos a raiz cúbica de 27 vezes a ao quadrado, vezes b à quinta, vezes c ao cubo. O objetivo, quando temos de simplificar uma raiz cúbica, é olharmos para a expressão dentro da raiz cúbica e descobrirmos se existem cubos perfeitos. Qualquer coisa elevada a 3 que possa ser simplificada e posta fora do sinal da raiz cúbica, deixando tudo o resto, que não é um cubo perfeito, dentro do sinal da raiz cúbica. Vamos ver o que conseguimos fazer. Primeiro, 27. Podem ou não reconhecê-lo como um cubo perfeito. Se não o reconhecerem, podem decompô-lo em fatores primos e verificar se é um cubo perfeito. 27 é 3 vezes 9. 9 é 3 vezes 3. Então, 27 decomposto em fatores primos é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é exatamente o mesmo que 3 ao cubo. Vamos reescrever toda a expressão aqui. Vamos separar os cubos perfeitos dos que não são. 27 pode ser reescrito como 3 ao cubo. Depois, temos a², que, obviamente, não é um cubo perfeito. Se fosse elevado a 3 seria, e por isso vamos escrevê-lo aqui. Podemos trocar a ordem porque temos uma série de coisas a multiplicar em umas pelas outras. Vou escrever a² aqui. Ba⁵ não é um cubo perfeito, mas pode ser escrito como o produto de um cubo perfeito por outra coisa. Ba⁵ é o mesmo que b³ vezes b². E, se quiserem ver isto explicitamente, basta escreverem que ba⁵ é igual a b vezes b vezes b vezes b vezes b vezes b. Os primeiros 3 são claramente iguais a b³. E, a seguir, temos b². Então, reescrevemos ba⁵ como o produto de b³. Deixem-me fazer isto no mesmo rosa. Temos b³ aqui e b² aqui. Estamos a assumir que vamos multiplicar isto tudo. Finalmente, temos c³. Vou escrever azul. É claramente um cubo perfeito. É c³. C elevado a 3. Vou colocá-lo aqui. Ainda temos o sinal de raiz cúbica para colocar sobre isto tudo. Através das propriedades das potências ou das raízes, sabemos que isto é exatamente o mesmo que calcular a raiz cúbica de cada uma destas coisas. Calcular a raiz cúbica disto tudo é o mesmo que calcular a raiz cúbica de cada um destes fatores individualmente. E depois, multiplicá-los. Posso separá-los individualmente. Posso dizer que isto é a raiz cúbica de 3³, b³ e c³. Aliás, vamos fazê-lo de duas maneiras. Vou, então, apresentá-los separadamente. Isto é o mesmo que a raiz cúbica de 3³ vezes a raiz cúbica de b³. Deixem-me mudar de cor para não ficar confuso. Vezes a raiz cúbica de c³. Vezes a raiz cúbica de c³. Vezes a raiz cúbica. Vou juntar estes dois porque não vamos conseguir simplificá-los mais. Vezes a raiz cúbica de a² vezes b². Vou manter as mesmas cores para se perceber o que é o quê. Podíamos dizer que isto é a raiz cúbica de a² vezes a raiz cúbica de b², mas isso não tinha nenhuma vantagem. E, por isso, vou deixar isto assim. Se olharmos para isto individualmente, a raiz cúbica de 3³ ou a raiz cúbica de 27 vai ser igual... Vou fazer isto amarelo. vai ser igual, obviamente, a 3. 3 elevado a 3 é 3³. Ou é igual a 27. Este termo aqui, a raiz cúbica de b³ é só b. E a raiz cúbica de c³ é claramente c. Toda a expressão fica simplificada para 3 vezes b vezes c vezes a raiz cúbica de a² vezes b². Está feito. Agora só quero fazer mais uma coisa, porque mencionei que o faria. Podíamos simplificar a expressão desta forma ou podemos reconhecer que esta expressão aqui pode ser escrita como 3bc³. Se eu tiver 3 coisas elevadas a 3 e multiplicá-las, isso é o mesmo que multiplicá-las primeiro e elevá-las a seguir a 3. É o que dizem as regras das potências. E, por isso, podemos reescrever isto como a raiz cúbica disto tudo vezes a raiz cúbica de a² vezes b². A raiz cúbica disto tudo, de 3bc³ vai ser só 3bc, multiplicado pela raiz cúbica de a² vezes b². Não me dei ao trabalho de usar o código de cores desta vez, porque já tínhamos resolvido a expressão uma vez. Podíamos ter resolvido isto de qualquer uma das formas, mas o importante é concluir que obtemos a mesma resposta.